Hoje é dia de lixo, terça-feira, que dá até hoje, Michel. Vamos ali na frente. O que é isso? Olha, ali na frente eu já estou vendo que tem coisa de Halloween que jogaram fora, a decoração. Olha, gente, você tem que olhar, gente. Olha que bonita. Que vontade de guardar para o ano que vem. Abóbora, queixa, botar no quintal. Nossa, aqui tem um monte de negócio de... Esse aqui é o cachorro, não é, Michel? Gente, eu vou ver se tem alguma coisa que me presta. Tem tanta coisa que tem aqui. Olha isso daqui. Vamos ver se está aqui a peça de cima. É o... Olha, gente, essa marca é maravilhosa. Remington Beach. Eu acho que é liquidificador. Vou ver se está aqui de cima daqui. Deixa eu só ver o que tem aqui, gente. Se tiver coisa que dá do Michel. Ah, não. Aqui é coisa. É roupinha de criança aqui, ó. Mochila. Olha, Michel, acabou assim. Olha, gente. Que bonito esse vestido da Ninim. Chega mais para lá. Que bonitinho esse vestido. Tamanho... Olha. Vou levar. Deixa eu ajoelhar aqui para a linha. Olha. 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 Vou levar umas peças para mim. Olha esses lenços que bonitos. Roupa de academia. Olha, gente. Outro vestido aqui, ó. Forever 21. Olha as garmitinhas. Igual a nossa. Olha isso aqui, gente do céu. Olha isso aqui, gente. Olha isso daqui, gente. Olha isso, que bonito. Olha isso, que bonito. Vou levar. Travessa. Calço. Olha. 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 coisa boa aqui. Olha essa blusa. Olha. Salve, Michel. O picô. vai dar porque é pequeno. Tem coisa que é pequeno. Olha. Tem coisa que é pequeno. Olha. Olha. São todos pequenos. Olha. Top Sport 34D. Vitória Secrets. Olha. Todas as Vitória Secrets. Olha isso, gente. tudo pequeno. Deixa eu ver se tem algum grano. Tem um P4 dele não dá no mim, né? Deixa eu ver. Deixa eu ver só se dá no mim. Não dá, não. Olha. Que gracinha. O que é isso? O que é isso? Olha o que é isso O que é isso? É isso aí O que é isso? O que é isso? Eu vou te dar uma olipidificadora Espera aí O que é isso? A gente vai ter uma olipidificadora A gente vai ter um olipidificador Gente, achei Olha Gente, achei Gente, achei A gente vai ter um olipidificador Não tem alguém Gente, achei Pode ter quebrado, filho? Feche! Chega o liquidificador, gente! Da Hamilton! Eu vou levar ele, porque eu nunca vou fazer um brinde. Deixa eu ver, filho. É ou não? Não é não, não é filho? Não é um cabelo, gente! Aqui eu vou levar ele. Deixa eu ver, filho? A ver, ele fica só no casco. Beleza, né? Não é nada. Que coisa aqui bonita, tá cheia Pega ali o copo para fazer aqui Esse colchão Colchão de espuma Olha uma taba de passar Será que isso aqui tá bom? Ai Pensei que era um negócio Mas não é não É maravilhoso De jogo, essas coisas O que é isso? O que é isso aqui? Tem nada aqui dentro Tem uma bolsa Aqui não tem nada Só tem lixo Tem uma bolsa Parece uma cortina Deixa eu abrir aquela bolsa ali Segura aqui Uma, duas, três, quatro, cinco Sacolas Será que é roupa? Será que estão me esperando ali? Quero ver Olha gente Um andretão branco O que tem aqui gente? Tem coisa aqui pra mim? Segura aqui, Michel Por favor Segura aqui Ah não, é lixo ali Ah gente, eu achei que era Eu acho que é só lixo Olha Michel Tudo coisa de aniversário Happy New Year Ah, olha Para fazer meu ano novo Olha gente Tudo quanto está gravado Do ano novo Olha que bonito, Michel Acho que eu vou levar Tem um pratinho Tem um decoração Tem um pratinho Esse aqui é o que? Olha 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 isso gente O que é o que, Michel? O que é? Fogos Fogos? Nossa, quantos fogos Gente, tem muitos fogos aqui Olha Que ano que vem Bandeirinha Essa bandeirinha Eu vou botar no meu carro Pega ali também Ai, que gracinha Será que não está funcionando? Será que não? Pode ser que está aí Comprar um ovo, né? O que você acha? O que você acha? Pode ser que está? Opa Olha o colchão Olha esse colchão Olha esse colchão Diferente Olhe Olha que diferente Gente. 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 Estamos colocando as luzinhas aqui fora. Olha só, gente. Gente, essas luzinhas todas foram o que eu achei no lixo, gente. Fui guardando até chegar a hora de usar. Aqui, ó. Precisa colocar mais, né? Porque tem pouca. Olha que legal. Olha que legal. Deixa eu te dar, ó. Amém. Amém. E aí E aí Depois que estiver tudo pronto eu vou mostrar para vocês, tá, ainda tá tá faltando bastante luzinha eu espero que vocês gostem gente até o próximo vídeo tchau